E a gente sabe que o tio LeBron James já não tá muito novinho mais não, né? Mesmo ele investindo muito aí no seu preparo físico e no seu corpo, como a gente escuta tanto nas notícias aí, ele investindo milhões aí por ano no seu desenvolvimento de capacidade física, vai chegar uma hora que naturalmente o LeBron, pela idade, não vai conseguir mais jogar em alto nível. Então vem comigo nesse episódio aqui hoje, que a gente vai responder a pergunta, será que a era do LeBron James dominante já chegou ao fim? Nessa temporada aí de 2021 e 2022, o LeBron jogou, tudo bem que tá no começo da temporada, mas ele jogou menos da metade dos jogos do Lakers por conta de uma lesão. E o LeBron já com 36 anos, na sua 19ª temporada da NBA, o LeBron tem aí 4 títulos, 2 pelo Miami, 1 pelo Cleveland e 1, recentemente, 2020, pelo Lakers, já tá tão novinho, né? Com 36 anos. Por isso, por ele com lesão e ele ter jogado menos da metade dos jogos, muita gente tá se fazendo essa pergunta. Será que já acabou a era do LeBron que dominou aí os anos 2010? Será que realmente a gente tá vendo o LeBron James em final de carreira? Será que já era? E olha que engraçado, desde a temporada da última final que o LeBron chegou, que foi em 2018, com o Cleveland, contra o Golden State Warriors, que acabou perdendo, depois ele foi pro Lakers. Desde essa última final que o LeBron chegou, dessa temporada, o LeBron vem caindo suas médias. Tudo bem que teve uma temporada que ele quase não jogou, que foi a 19 por questão da lesão, mas ele vem caindo suas médias de pontuações, ou seja, suas médias mais ofensivas, até de rebotes. Mas olha só uma média que vem subindo desde então. É a média de assistências, ou seja, a média de passes, que geram pontuação de outros jogadores da equipe. Essa média o LeBron tá mandando bem, inclusive ganhou o prêmio recentemente de o melhor jogador da parte de assistências da temporada regular. O que esse aumento dessa média traz aí? O que ele mostra pra gente? Isso já mostra, sem dúvida nenhuma, um LeBron, um jogador em final de carreira. Porque o que o LeBron tá fazendo? Ele tá vendo que ele continua investindo muita energia, preparo físico, investimento de grana mesmo, no seu corpo. Só que a idade tá chegando, e o basquete é um esporte que exige muito. Se você já jogou, você sabe do que eu tô falando. Exige muito preparo físico, muito. E aí imagina no nível da NBA. Então o LeBron tá jogando muito mais com a sua inteligência em quadra do que com a força física, do que ali com o preparo físico. E essa força física, principalmente, foi uma característica do LeBron desde que ele começou a jogar basquete lá de criança, no high school, e depois veio pra NBA. Vai falar que você não lembra. Você lembra do LeBron James, se você assistiu ali antes? Você lembra de um jogador forte, infiltrando e dando enterradas monstruosas. Ou seja, o LeBron buscava muito o contato físico dentro do garrafão. Agora, como tá chegando o final, e meu, acaba desgastando muito fisicamente, ele tá procurando mais passes, e deixando mais o time jogar do que ele ser o protagonista. Por isso as médias dele de assistência estão aumentando. Além disso, nessa temporada, você que tá acompanhando o Lakers, tá vendo que o LeBron tá chutando o melhor da linha de três pontos. tá com aproveitamentos melhores e tentando mais. Isso reforça mais ainda esse ponto. O LeBron tá ficando mais longe do garrafão, passando mais a bola, e tentando mais arremessos de três. Ele tá meio que agindo como um técnico dentro de quadra. Ele tá mais com a sua inteligência de jogo mesmo, pra deixar que os seus companheiros brilhem ali. Acredito que essa seja a ideia do que ele tá fazendo. E aí, você deve tá se perguntando, ah, meu, o Moa tá falando isso aí, então o LeBron deve tá jogando muito mal, né? Ele deve tá mal, pô. Já tá mais velho e tal. Meu amigo, com 36 anos, na 19ª temporada, o LeBron tá quase 25 pontos por jogo, 6 rebotes por jogo, 36% da bola de três, e 50% de fio de gol. Que é os aproveitamentos em geral, de arremesso em quadra. Olha só esses números. Qualquer jogador da NBA, eu te garanto que queria ter esses números do LeBron. É lógico que a gente tá comparando com base no que a gente já viu o LeBron jogar. Mas longe de mim falar que o LeBron tá jogando mal. Olha esses números. É só ver ele dentro de quadra. O LeBron ainda é um cara que tá mandando muito. Só que, comparando ao LeBron de antes, deu uma caída. E respondendo aqui a pergunta desse episódio, cara, eu sou muito fã do LeBron James. Muito, muito fã dele mesmo. Mas, infelizmente, a era de dominância do LeBron James na NBA, realmente, pra mim, eu acredito que chegou a fim. Mas por questão da idade dele mesmo, ele se poupando muito na temporada regular, pra levar o... tentar que o Lakers chegue nos playoffs, pra ele realmente dar o seu gás ali e ser esse cara dominante nos playoffs, que é a hora que importa, vamos dizer assim. Mas tem que chegar até lá. Tem que classificar. Então, eu acho que essa dominância geral do LeBron na NBA realmente chegou ao fim. A gente, lógico, pode ver o LeBron destruindo em playoffs, destruindo em finais ainda. Mas, em geral, temporada regular, somando tudo, eu acho que realmente chegou ao fim. Até pelos 36 anos, né? A gente tá vendo muito outros jogadores, o Curry e o Kevin Durant, que já não estão tão novinhos também, viu? Os dois têm 33 anos, eles estão realmente no auge deles. Meu, o que o Curry tá fazendo nessa temporada de 2022? Não tá escrito. Ele tá em... Meu, talvez o melhor Curry que a gente já viu. Ele tá jogando demais. O Kevin Durant também muito bem, mas já com 33 anos. E talvez o LeBron esteja realmente aí no final, passando o bastão temporariamente pro Curry e pro Durant. E depois o Antetokounmpo, que tem 26 anos, né? E a gente tem vários outros jogadores aí. O Luka Doncic, o Taiton, tem várias outras promessas aí jovem pra ganhar esse posto aí de melhor jogador do mundo, líder da NBA, vários títulos e tudo mais. Tem vários jogadores aí querendo esse posto do LeBron, mas realmente, dominância igual. A gente já viu o LeBron James, realmente eu acho que chegou ao fim, mas isso não quer dizer que o LeBron não pode ser campeão. Inclusive, estou torcendo pro LeBron ganhar mais um, dois, três, quantos títulos aí ele conseguir até o final da carreira. Já que a gente falou aqui nesse episódio, se o LeBron realmente aí ainda é esse cara dominante aí na NBA ou não, não se esqueça de clicar no botão aqui, se inscrever e seguir o Rebodanque. Então é isso, valeu, falou!